A experiência criativa viola espolem. Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de improvisar. As pessoas que desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor no palco. Aprendemos através da experiência e ninguém ensina nada a ninguém. Isto é válido tanto para a criança que se movimenta inicialmente chutando o ar, engatinhando e depois andando, como para o cientista com suas equações. Se o ambiente permitir, pode-se aprender qualquer coisa. E se o indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará tudo o que ele tem para ensinar. Talento ou falta de talento tem muito pouco a ver com isso. Devemos reconsiderar o que significa talento. É muito possível que o que é chamado comportamento talentoso seja simplesmente uma maior capacidade individual para experienciar. Deste ponto de vista, é no aumento da capacidade individual para experienciar que a infinita potencialidade de uma personalidade pode ser evocada. Experienciar é penetrar no ambiente. É envolver-se total e organicamente com ele. Isto significa envolvimento em todos os níveis, intelectual, físico e intuitivo. Dos três, o intuitivo, que é o mais vital para a situação de aprendizagem, é negligenciado. A intuição é sempre tida como sendo uma dotação ou uma força mística, possuída pelos privilegiados somente. No entanto, todos nós tivemos momentos em que a resposta certa simplesmente surgiu do nada, ou fizemos a coisa certa sem pensar. Às vezes, em momentos como este, precipitados por uma crise, perigo ou choque, a pessoa normal transcende os limites daquilo que é familiar. Corajosamente, entra na área do desconhecido e libera por alguns minutos o gênio que tem dentro de si. Quando a resposta é uma experiência, se realiza no nível do intuitivo, quando a pessoa trabalha além de um plano intelectual constrito, ela está realmente aberta para aprender. O intuitivo só pode responder no imediato, no aqui e agora. Ele gera suas dádivas no momento de espontaneidade, no momento quando estamos livres para atuar e interrelacionar, envolvendo-nos com o mundo à nossa volta que está em constante transformação. Através da espontaneidade, cria uma explosão que, por um momento, nos liberta de quadros de referências táticos, da memória sufocada por velhos fatos e informações, de teorias não digeridas e técnicas que são, na realidade, descobertas de outros. A espontaneidade é um momento de liberdade pessoal, quando estamos frente a frente com a realidade e a vemos, a exploramos e agimos em conformidade com ela. Nessa realidade, as nossas mínimas partes funcionam como um todo orgânico. É um momento de descoberta, de experiência, de expressão criativa. Tanto a pessoa média, quanto a talentosa, entre aspas, podem ser ensinadas a atuar no palco quando o processo de ensino é orientado no sentido de tornar as técnicas teatrais tão intuitivas que sejam apropriadas pelo aluno. É necessário um caminho para adquirir o conhecimento intuitivo. Ele requer um ambiente no qual a experiência se realize, uma pessoa livre para experienciar e uma atividade que faça a espontaneidade acontecer. Este texto é um curso planejado para tais atividades. O presente capítulo tenta auxiliar tanto o professor como o aluno a encontrar a liberdade pessoal no que concerne ao teatro. O capítulo 2 tenciona mostrar ao professor como estabelecer um ambiente no qual o intuitivo possa emergir e a experiência se realizar. Para que, então, o professor e o aluno possam iniciar juntos uma experiência criativa e inspiradora. sete aspectos da espontaneidade Jogos O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade pessoal necessários para a experiência. Os jogos desenvolvem as técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo em si através do próprio ato de jogar. As habilidades são desenvolvidas no próprio momento em que a pessoa está jogando, divertindo-se ao máximo e recebendo toda a estimulação que o jogo tem para oferecer. É este o exato momento em que ela está verdadeiramente aberta para recebê-las. A ingenuidade e a inventividade aparecem para solucionar quaisquer crises que o jogo apresente, pois está subentendido que durante o jogo o jogador é livre para alcançar seu objetivo de maneira que escolher. Desde que obedeça as regras do jogo, ele pode balançar, ficar de ponta cabeça ou até voar. De fato, toda maneira nova ou extraordinária de jogar é aceita e aplaudida por seus companheiros de jogo. Isto torna a forma útil não só para o teatro formal como especialmente para os atores interessados em aprender improvisação. E é igualmente útil para expor o iniciante à experiência teatral, seja ele adulto ou criança. Todas as técnicas, convenções, etc., que os alunos atores vieram descobrir lhe são dadas através de sua participação nos jogos teatrais, exercícios de atuação. O jogo é psicologicamente diferente em grau, mas não em categoria, da atuação dramática. A capacidade de criar uma situação imaginativamente e de fazer um papel é uma experiência maravilhosa e como é como uma espécie de descanso do cotidiano que damos ao nosso eu ou as férias da rotina de todo o dia. Observamos que essa liberdade psicológica cria uma condição na qual tensão e conflito são dissolvidos e as potencialidades são liberadas no esforço espontâneo de satisfazer as demandas da situação. Qualquer jogo digno de ser jogado é altamente social e propõe intrinsecamente um problema a ser solucionado, um ponto objetivo com o qual cada indivíduo deve se envolver, seja para atingir o gol ou para acertar uma moeda num copo. Deve haver acordo de grupo sobre as regras do jogo e interação que se dirige em direção ao objetivo para que o jogo possa acontecer. Os jogadores tornam-se ágeis, alerta, prontos e desejosos de novos lances ao responderem aos diversos acontecimentos acidentais simultaneamente. A capacidade pessoal para se envolver com os problemas do jogo e o esforço dispendido para lidar com os múltiplos estímulos que ele o provoca determinam a extensão desse crescimento. O crescimento ocorrerá sem dificuldade no aluno autor porque o próprio jogo o ajudará. O objetivo no qual o jogador deve constantemente concentrar e para o qual toda a ação deve ser dirigida provoca espontaneidade. Nessa espontaneidade a liberdade pessoal é liberada e a pessoa como um todo é física, intelectual e intuitivamente despertada. Isto causa estimulação suficiente para que o aluno transcenda a si mesmo. Ele é libertado para penetrar no ambiente, explorar, aventurar e enfrentar sem medo todos os perigos. A energia liberada para resolver o problema sendo restringida pelas regras do jogo e estabelecida pela decisão grupal cria uma explosão ou espontaneidade e como é comum nas explosões tudo é destruído, rearranjado, desbloqueado. O ouvido alerta os pés e o olho atira a bola. Todas as partes do indivíduo funcionam juntas como uma unidade de trabalho, como um pequeno todo orgânico dentro de um todo orgânico maior que é a estrutura do jogo. Dessa experiência integrada surge o indivíduo total dentro do ambiente total e aparece o apoio e a confiança que permite ao indivíduo abrir-se e desenvolver qualquer habilidade necessária para a comunicação dentro do jogo. Além disso, a aceitação de todas as limitações impostas possibilita o aparecimento do jogo ou da cena no caso do teatro. Sem uma autoridade de fora impondo-se aos jogadores dizendo-lhes o que fazer, quando e como, cada um livremente escolhe a autodisciplina ao aceitar as regras do jogo. Desse jeito, é mais gostoso e acata as decisões de grupo com entusiasmo e confiança. Sem alguém para agradar ou dar concessões, o jogador pode, então, concentrar toda a sua energia no problema e aprender aquilo que veio a aprender. Aprovação e desaprovação O primeiro passo para jogar é sentir liberdade pessoal. Antes de jogar, devemos estar livres. É necessário ser parte do mundo que nos circunda e torná-lo real tocando, vendo, sentindo o seu sabor e o seu aroma. O que procuramos é o contato direto com o ambiente. Ele deve ser investigado, questionado, aceito ou rejeitado. A liberdade pessoal para fazer isto leva-nos a experimentar e adquirir autoconsciência, autoidentidade e autoexpressão. A sede de autoidentidade e autoexpressão, enquanto básica para todos nós, é também necessária para a expressão teatral. muito poucos de nós são capazes de estabelecer esse contato direto com a realidade. Nossos mais simples movimentos em relação ao ambiente é interrompido pela necessidade de comentário ou interpretação favorável por uma autoridade estabelecida. Tememos não ser aprovados ou então aceitamos comentário e interpretação de fora inquestionavelmente. numa cultura onde a aprovação e desaprovação tornou-se o regulador predominante dos esforços e da posição e frequentemente o substituto do amor nossas liberdades pessoais são dissipadas. Abandonados os julgamentos arbitrários dos outros oscilamos diariamente entre o desejo de ser amado e o medo da rejeição para produzir. Qualificados como bons ou maus entre aspas desde o nascimento um bebê bom não chora nos tornamos tão dependentes da tênue base de julgamento de aprovação e desaprovação de outros que ficamos criativamente paralisados. Vemos com os olhos dos outros e sentimos o cheiro com o nariz dos outros vivemos a vida de outro assim o fato de depender de outros que digam onde estamos quem somos e o que está acontecendo resulta numa série quase total perda de experiência pessoal perdemos a capacidade de estar organicamente envolvidos num problema e de uma maneira desconectada funcionamos somente com partes do nosso todo não conhecemos nossa própria substância e na tentativa de viver ou de evitar viver pelos olhos de outros a auto-identidade é obscurecida nosso corpo e a graça natural desaparece e a aprendizagem é afetada tanto o indivíduo como a forma a forma de arte são distorcidos e depravados e a compreensão se perde para nós ao tentarmos nos salvaguardar de ataques construímos uma fortaleza poderosa e nos tornamos tímidos ou então lutamos cada vez mais toda vez que nos aventuramos sair de nós mesmos algumas nesta luta com a aprovação e desaprovação desenvolvem egocentrismo e exibicionismo outros desistem e simplesmente seguem vivendo outros ainda como Elsa no conto de fada estão eternamente batendo nas janelas tocando campainhas e lamentando quem sou eu o contato com o ambiente é distorcido autodescoberta e outros traços exploratórios tendem a ser atrofiados ser bom ou ser mal torna-se um modo de vida para aqueles que precisam de aprovação ou de desaprovação de uma autoridade a investigação assim como a solução dos problemas tornam-se de importância secundária aprovação desaprovação cresce do autoritarismo que com o decorrer dos anos passou dos pais para o professor e finalmente para o de toda a estrutura social o companheiro o patrão a família os vizinhos etc a linguagem e as atitudes do autoritarismo devem ser constantemente combatidas quando desejamos que a personalidade total emerja como unidade de trabalho todas palavras que fecham portas que tem implicações ou conteúdo emocional atacam e atacam a personalidade do aluno ator ou mantém o aluno totalmente dependente do julgamento do professor devem ser evitados uma vez que muitos de nós fomos educados pelo método da aprovação e desaprovação é necessário uma constante auto-observação por parte do professor diretor para erradicar de si mesmo qualquer manifestação desse tipo de maneira que não entre na relação professor-aluno a expectativa de julgamento impede um relacionamento livre nos trabalhos de atuação além disso o professor não pode julgar o bom ou o mal pois que não existe uma maneira absolutamente certa ou errada para solucionar um problema o professor com um passado rico em experiências pode conhecer uma centena de maneiras diferentes para solucionar um determinado problema e o aluno pode aparecer com a forma 101 que o professor até então não tinha pensado isto é particularmente válido nas artes o julgamento por parte do professor diretor limita tanto a sua própria experiência como a dos alunos pois ao julgar ele se mantém distante do momento da experiência e raramente vai além do que já sabe isto o limita aos ensinamentos de rotina as fórmulas e outros conceitos padronizados que prescrevem o comportamento do aluno é mais difícil reconhecer o autoritarismo na aprovação do que na desaprovação particularmente quando um aluno solicita a aprovação isto lhe dá autoconhecimento pois uma aprovação do professor indica que foi feito algum progresso mas um progresso em termos do professor não em termos do aluno portanto ao desejar evitar a aprovação devemos nos precaver para não nos distanciarmos a tal ponto que o aluno se sinta perdido ou que ele julgue que não está aprendendo nada a verdadeira liberdade pessoal e a autoexpressão só podem florescer numa atmosfera onde as atitudes permitam igualdade entre o aluno e o professor e as dependências do aluno pelo professor e do professor pelo aluno sejam eliminadas os problemas propostos no livro ensinarão ambas as coisas aceitar simultaneamente o direito do aluno a igualdade na abordagem de um problema e sua falta de experiência coloca uma carga sobre o professor esta maneira de ensinar parece a princípio mais difícil pois o professor deve sempre se colocar fora das descobertas dos alunos sem interpretar ou forçar conclusões contudo isto pode ser mais recompensador para o professor porque uma vez que os alunos atores tenham realmente aprendido através da atuação a qualidade da performance será de fato muito alta os jogos e exercícios para a solução de problemas contidos neste manual ajudarão a diminuir o autoritarismo na medida em que o treinamento continua ele desaparecerá com o despertar do sentido do eu o autoritarismo é eliminado não há necessidade do status dado pela aprovação desaprovação na medida em que todos professor e aluno lutam pelo insight pessoal com a consciência intuitiva vem o sentimento de certeza a mudança do professor como autoridade absoluta não ocorre imediatamente levam-se anos para construir atitudes e todos temos medo de abandoná-las uma vez incorporadas o professor encontrará seu caminho se nunca perder de vista o fato de que as necessidades do teatro são o verdadeiro mestre pois o professor também deve aceitar as regras do jogo então ele facilmente encontrará sua função de guia pois afinal o professor diretor conhece o teatro técnico e artisticamente e suas experiências são necessárias para liderar o grupo expressão de grupo um relacionamento de grupo saudável exige um número de indivíduos trabalhando interdependentemente para completar um projeto com total participação individual e contribuição pessoal se uma pessoa domina os outros membros tem pouco crescimento ou prazer na atividade não existe um verdadeiro relacionamento de grupo o teatro é uma atividade artística que exige o talento e a energia de muitas pessoas desde a primeira ideia de uma peça ou cena até o último eco de aplauso sem esta interação não há lugar para o ator individualmente pois sem o funcionamento do grupo para quem iria ele representar que materiais usaria e que efeitos poderia produzir o aluno ator deve aprender que como atuar entre aspas assim como no jogo está intrinsecamente ligado a todas as outras pessoas na complexidade da forma de arte o teatro improvisacional requer relacionamento de grupo muito intenso pois é a partir do acordo e da atuação em grupo que emerge o material para cenas e peças para o aluno que está iniciando a experiência teatral trabalhar com o grupo da segurança por um lado e por outro lado representa uma ameaça uma vez que a participação numa atividade teatral é confundida por muitos com exibicionismo e portanto com medo de se expor o indivíduo se julga isolado contra muitos ele luta contra um grande número de pessoas de olhos malevolentes sentadas julgando seu trabalho o aluno se sente constantemente observado julgando a si mesmo e não progride no entanto quando atua com o grupo experienciando coisas junto o aluno ator se integra e se descobre dentro da atividade tanto as diferenças como as similaridades dentro do grupo são aceitas um grupo nunca deveria ser usado para induzir conformidade mas como num jogo deveria ser o elemento propulsor da ação o procedimento para o professor diretor é basicamente simples ele deve certificar-se de que todo aluno está participando livremente a todo momento o desafio para o professor ou líder é ativar cada aluno no grupo respeitando a capacidade imediata de participação de cada um embora o aluno bem dotado pareça ter sempre mais para dar mesmo se um aluno estiver participando do limite de sua força e usando o máximo de suas habilidades ele deve ser respeitado ainda que sua contribuição seja mínima nem sempre o aluno pode fazer o que o professor acha que ele deveria fazer mas na medida em que ele progride suas capacidades aumentarão trabalhe com o aluno onde ele está não onde você pensa que ele deveria estar a participação e o acordo do grupo eliminam todas as tensões e exaustões da competição e abrem caminho para a harmonia uma atmosfera altamente competitiva cria tensão artificial e quando a competição substitui a participação o resultado é a ação compulsiva mesmo para os mais jovens a competição acirrada conota a ideia de que ele deve ser melhor do que qualquer outro quando o jogador sente isso sua energia é dispendida somente para isto ele se torna ansioso e impelido e seus companheiros de jogo tornam-se uma ameaça para ele se a competição for tomada erroneamente como um instrumento de ensino todo o significado do jogo será distorcido a atuação permite que uma pessoa responda com seu organismo total dentro de um ambiente total a competição imposta torna essa harmonia impossível pois ela destrói a natureza básica da atuação no palco ocultando a auto-identidade e separando um jogador do outro quando a competição e as comparações aparecem dentro de uma atividade há um efeito imediato sobre o aluno que é patente em seu comportamento ele luta por um status agredindo outra pessoa desenvolve atitudes defensivas dando explicações detalhadas para as ações mais simples vangloriando-se ou culpando outras pelas coisas que ele faz assumindo controle agressivamente ou demonstrando sinais de inquietude aqueles que acham impossível levar a cabo com uma tensão imposta se tornarão apáticos e mostrarão sinais de fastio para se aliviarem quase todos mostrarão sinais de fadiga a competição natural por outro lado é parte orgânica de toda atividade de grupo e propicia tensão e relaxamento de forma a manter o indivíduo intacto enquanto joga é a estimulação crescente que aparece na medida em que os problemas são resolvidos e que outros mais desafiantes lhe são colocados os companheiros de jogo são necessários e bem recebidos essa competição natural pode se tornar um processo para maior penetração no ambiente com a dominação de cada problema caminhamos para uma compreensão mais ampla pois uma vez solucionado o problema ele se dissolve como algodão doce quando já dominamos o engatinhar nos pomos em pé e quando nos levantamos começamos a andar esse aparecimento e dissolvição infinitos de fenômenos desenvolve uma visão percepção cada vez maior com cada novo conjunto de circunstâncias veja todos os exercícios de transformação se quisermos continuar o jogo a competição natural deve existir onde cada indivíduo tiver que empregar maior energia para solucionar consecutivamente problemas cada vez mais complicados estes podem ser solucionados então não às custas de uma outra pessoa com a terrível perda emocional pessoal que o comportamento compulsivo ocasiona mas trabalhando harmoniosamente com outros para aumentar o esforço ou trabalho de grupo é só quando a escala de valores toma a competição como grito de guerra que decorre o perigo o resultado final sucesso torna-se mais importante do que o processo a utilização de energia em excesso para solucionar um problema é muito evidente hoje embora seja verdadeiro que algumas pessoas que trabalham com energias compulsivas façam sucesso na maioria dos casos já perderam de vista o prazer na atividade e se tornam insatisfeitas com suas realizações assim acontece porque se dirigirmos todos os nossos esforços para a obtenção de um objetivo corremos um grave perigo de perder tudo aquilo no qual baseamos nossas atividades cotidianas pois quando um objetivo é superimposto numa atividade ao invés de emergir a partir dela sempre nos sentimos enganados quando o alcançamos quando um objetivo aparece fácil e naturalmente e vem de um crescimento e não de uma força compulsiva o resultado final seja ele um espetáculo ou o que quer que seja não será diferente do processo que levou a esse resultado se somos treinados somente para o sucesso devemos usar tudo e todas as pessoas para esse fim podemos então trapacear mentir trair e abandonar toda a vida social para alcançar sucesso o conhecimento teria uma exatidão maior se viesse da estimulação do próprio aprendizado se procurarmos somente sucesso quantos valores humanos não serão perdidos e quanto não estaremos privando a nossa forma de arte portanto ao desviar a competição para o esforço de grupo lembrando que o processo vem antes do resultado final libertamos o aluno ator para confiar no esquema e o ajudamos a solucionar os problemas da atividade tanto o aluno bem dotado que teria sucesso mesmo sob altas tensões como o aluno que tem poucas chances de ser bem sucedido sob pressão mostram uma grande liberação criativa e os padrões artísticos nas sessões de trabalho se elevam quando a energia livre e saudável entra sem restrições na atividade teatral uma vez que os problemas de atuação são cumulativos todos são aprofundados e enriquecidos por cada experiência sucessiva plateia o papel da plateia deve se tornar uma parte concreta do treinamento teatral na maioria das vezes ele é tristemente ignorado tempo e ideias são gastos com o lugar do ator do cenógrafo do diretor do técnico do administrador etc mas o grupo maior para o qual seus esforços estão voltados raramente é dada a mínima consideração a plateia é considerada como um bando de xeretas a ser tolerado pelos atores e diretores ou como um monstro de muitas cabeças que está sentado fazendo julgamentos a frase esqueça a plateia é um mecanismo usado por muitos diretores como meio de ajudar o aluno ator a relaxar no palco mas essa atitude provavelmente criou a quarta parede o ator não deve esquecer sua plateia da mesma forma como não esquece suas linhas seus adereços de cena ou seus colegas atores a plateia é o membro mais reverenciado do teatro sem plateia não há teatro cada técnica aprendida pelo ator cada cortina a plataforma do palco cada análise feita cuidadosamente pelo diretor cada cena coordenada é para o deleite da plateia eles são nossos convidados nossos avaliadores e o último elemento na roda que pode então começar a girar ela dá significado ao espetáculo quando se compreende o papel da plateia o ator adquire liberdade e relaxamento completo o exibicionismo desaparece quando o aluno ator começa a ver os membros da plateia não como juízes ou sensores ou mesmo como amigos encantados mas como um grupo com o qual ele está compartilhando uma experiência quando a plateia é entendida como sendo uma parte orgânica da experiência teatral o aluno ator ganha um sentido de responsabilidade para com ela que não tem nenhuma tensão nervosa a quarta parede desaparece e o observador solitário torna-se parte do jogo parte da experiência e é bem recebido este relacionamento não pode ser instilado no ensaio final ou numa conversa no último minuto mas deve como todos os outros problemas ser tratado a partir da primeira sessão de trabalho quando existe um consenso de que todos aqueles que estão envolvidos no teatro devem ter liberdade pessoal para experienciar isto inclui a plateia cada membro da plateia deve ter uma experiência pessoal não uma estimulação artificial enquanto assiste a peça quando a plateia toma parte nesse acordo de grupo ela não pode ser pensada como uma massa uniforme a ser empurrada ou atrelada pelo nariz nem deve viver a vida de outros mesmo que seja por uma hora nem se identificar com os atores e representar através deles emoções cansadas e gratuitas a plateia é composta de indivíduos diferentes diferenciados que estão assistindo a arte dos atores e dramaturgos e é para todos eles que os atores e dramaturgos devem utilizar suas habilidades para criar o mundo mágico da realidade teatral este deveria ser um mundo onde todo problema humano enigma ou visão possa ser explorado um mundo mágico onde os coelhos possam ser tirados da cartola e o próprio diabo possa ser invocado somente agora os problemas do teatro atual estão sendo formulados em questões quando nosso treinamento de teatro puder capacitar os futuros dramaturgos diretores e atores a pensar no papel da plateia como indivíduos e como parte do processo chamado teatro cada um com o direito a uma experiência significativa e pessoal não será possível que uma forma de teatro totalmente nova emerja bons teatros improvisacionais profissionais já apareceram diretamente desta forma de trabalho encantando plateias noite após noite com experiências teatrais originais técnicas teatrais as técnicas teatrais estão longe de ser sagradas os estilos em teatro mudam radicalmente com o passar dos anos pois as técnicas do teatro são técnicas da comunicação a existência da comunicação é muito mais importante do que o método usado os métodos se alteram para atender as necessidades de tempo e espaço quando uma técnica teatral ou convenção de palco é vista como um ritual e a razão para sua inclusão na lista das habilidades do ator é perdida então ela se torna inútil uma barreira artificial é estabelecida quando as técnicas estão separadas da experiência direta ninguém separa o arremesso de uma bola do jogo em si as técnicas não são artifícios mecânicos um saco de truques bem rotulados para serem retirados pelo ator quando necessário quando a forma de uma arte se torna estática essas técnicas isoladas que se presume constituam a forma estão sendo ensinadas e incorporadas rigidamente o crescimento tanto do indivíduo como da forma sofre consequentemente pois a menos que o aluno seja extraordinariamente intuitivo tal rigidez no ensino pelo fato de negligenciar o desenvolvimento interior é invariavelmente refletida em seu desempenho quando o ator realmente sabe que há muitas maneiras de fazer e dizer uma coisa as técnicas aparecerão como deve ser a partir do seu total pois é através da consciência direta e dinâmica de uma experiência de atuação que a experimentação e as técnicas são espontaneamente unidas libertando o aluno para o padrão de comportamento fluente no palco os jogos teatrais fazem isso a transposição do processo de aprendizagem para a vida diária quando o artista cria a realidade no palco sabe onde está percebe e abre-se para receber o mundo fenomenal o treinamento teatral não se pratica em casa é fortemente recomendado que nenhum texto seja levado para casa para ser decorado mesmo quando se ensaia uma peça formal as propostas devem ser colocadas para o aluno ator dentro das próprias sessões de trabalho isto deve ser feito de maneira que ele as absorva e carregue dentro de si para sua vida diária por causa da natureza dos problemas de atuação é imperativo preparar todo o equipamento sensorial livrar-se de todos os preconceitos interpretações e suposições para que se possa estabelecer um contato puro e direto com o meio criado e com os objetos e pessoas dentro dele quando isto é aprendido dentro do mundo do teatro produz simultaneamente o reconhecimento e contato puro e direto com o mundo exterior isto amplia a habilidade do aluno ator para envolver-se com seu próprio mundo fenomenal e experimentá-lo mais pessoalmente assim a experimentação é a única tarefa de casa e uma vez começada como as ondas circulares na água é infinita e penetrante em suas variações quando o aluno vê as pessoas e as maneiras como elas se comportam quando juntas quando vê a cor do céu ouve o som no ar os sons no ar sente o chão sobre seus pés e o vento em sua face ele adquire uma visão mais ampla de seu mundo pessoal e seu desenvolvimento como ator é acelerado o mundo fornece o material para o teatro e o crescimento artístico desenvolve-se par e passo com o nosso reconhecimento e percepção do mundo e de nós mesmos dentro dele fiscalização e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto